Um Fado Há sempre companhia Por ser boema e vadio É como um navio que chega a noitinha Tomou-me a conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Trago viola e guitarra Colete-se a marra Que o Fado é assim Seja qual for motivo O Fado está vivo cá dentro de mim Há um Fado nas vielas Outro anda nos salões Há um Fado à luz das velas Outro charla em corações Já houve um Fado rolado Já houve um Fado cansado O triste Fado do Fado É maior que o mesmo sal Por ser boema e vadio É como um navio que chega a noitinha Tomou-me a conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Trago viola e guitarra Colete-se a marra Que o Fado é assim Seja qual for motivo O Fado está vivo cá dentro de mim O Fado está vivo cá dentro de mim O Fado está vivo cá dentro de mim O Fado está vivo cá dentro de mim